Minha vida é um tormento Eu estou contrariado Só porque falta você Para viver a meu lado Eu vou morrer de saudade Longe do meu bem querer Não suporto essa ausência Reclamo sua presença, amor Pra dar fim no meu sofrer Deito na cama e não durmo Quase não me alimento Fico semanas e meses Com você no pensamento Amor não deixa assim triste Quem te ama e adora Eu amor não te esqueço Me mande seu endereço Eu vou onde você mora Esta distância cruel É nosso maior castigo Venha matar a saudade Que quer acabar comigo O nosso mundo é de amor Não diverge a paralelo Tenho no peito guardado Muito amor armazenado Pra você que eu tanto quero Deito na cama e não durmo Quase não me alimento Fico semanas e meses Com você no pensamento Com você no pensamento Amor não deixa assim triste Quem te ama e adora Eu amor não te esqueço Me mande seu endereço Eu vou onde você mora 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 Eu vou onde você mora